Porque tudo ia muito bem até que a nossa conversa foi interceptada. Eu ainda me lembro da sensação da pele dele, como mais fria, sobre a minha boca, tapando assim. Eu não sei o que aconteceu. Ele sumiu. Eu não sei o que aconteceu. Essa conversa foi interceptada. Eu vou explicar tudo pra vocês nessa daqui que vai ser a introdução de uma entrevista mais longa que eu já fiz aqui do canal. Meu convidado de hoje é nada mais nada menos que Matias de Stefano. E sim, foi muito difícil de conseguir essa entrevista. Então vamos por partes. Caso você não conheça ele, quem é Matias de Stefano? Se você não conhece ele, sério, onde você estava esse tempo todo, ele é bem famoso. Ele é um dos jovens mais característicos e mais especiais que existem no planeta. Atualmente ele tem 37 anos e ele é nascido na Argentina. É considerado uma criança índigo e uma pessoa que já vibra na quinta dimensão desde que nasceu. Só que não é só isso, tá? Ele tem um dom especial de se lembrar de todas as encarnações que teve e por causa disso ele apresenta, participa de vários documentários, como por exemplo do canal Gaia, do canal History. Sempre falando das civilizações humanas do passado, de como a história do planeta está errada. Porque ele se lembra, ele viu, ele viveu inclusive em Atlântida. E as coisas que ele fala, sério, são coisas que arrepiam até o último pelo que você tem e você sabe onde. Não vou falar para não estragar, hein? O clima que está rolando aqui, um clima bonito. Então, para você entender o que ele está falando, você precisa não apenas ter os olhos muito abertos e despertos. Você precisa estar com uma mente muito arreganhada, você precisa estar com uma mente desperta. E ele vai nos contar coisas muito interessantes, inclusive sobre o desenho da Terceira Guerra Mundial. Como as coisas estão se concatenando. Gente, eu não sou índigo, eu não tenho lembrança das minhas encarnações, nada disso. E eu falei para vocês coisas parecidas antes dele falar. Só que o jeito que ele fala e a visão que ele tem é sensacional. Só que isso aqui que eu contei para vocês é a parte bonita da história. É a parte legal, a parte bacana que aconteceu aqui na nossa entrevista. Foi muito legal, muito bom. Eu estava curtindo, estava super entretida. Só que no finalzinho da entrevista, um pouquinho antes da entrevista terminar, eu pedi para ele que me contasse uma história que ele considerava algo inacreditável que tinha acontecido com ele. E ele resolveu me contar dois casos. O primeiro ele contou normal, terminou a história, achei muito interessante. Só que aí ele começou a contar o segundo caso. E foi exatamente aí que a nossa entrevista terminou. A nossa entrevista terminou de uma maneira completamente louca e eu fiquei sozinha ali. Vocês vão ver, sozinha esperando ele voltar. Mandei outro link para a assessora dele e absolutamente nada acontecia. Porque segundo ele, segundo a assessora dele, ele foi obrigado a terminar a entrevista. Porque nós estávamos sendo monitorados. Depois, a assessora dele me mandou um e-mail dizendo que ele não poderia continuar com a entrevista porque ele estava me contando uma coisa que ele não deveria estar me contando. E disse, inclusive, que eles foram interceptados. Esse aqui é meu segundo de silêncio porque até agora eu estou sem entender o que aconteceu ali. Vou passar a entrevista na íntegra para vocês, mas no final não saiam. Voltem aqui porque eu voltarei aqui para comentar algo bizarro que aconteceu nessa entrevista com um ótimo começo, um ótimo meio e sem final. Vejam. Matias, você sempre fala nas suas palestras, nos seus vídeos e em todo o conteúdo que eu já assisti sobre você na internet, que nós seres humanos esquecemos a nossa história, esquecemos de onde nós viemos. e eu entendo que você conseguiu se lembrar de todas as suas encarnações e conseguiu fazer essa história, contar essa história de uma maneira muito certa, muito fechada. Como que você conseguiu acessar todas essas encarnações? Foi através de um processo? Qual foi esse processo? E qual é a verdadeira história do planeta Terra? Vou tentar explicar isso em português. Tá bom, senão pode ser em inglês, não tem problema nenhum. Ah, tá. Tenho muito tempo sem falar português, então. Então, o processo de esquecer dos seres vivos é um processo natural de sobrevivência. que as células tentam sobreviver hoje no nosso dia, no nosso contexto. Então, para poder se focalizar numa informação agora para sobreviver ao futuro, Então, o passado fica fechado como um pacote de informação que não pode se abrir porque tira a informação, tira a intenção, a concentração de uma pessoa, de um ser em sobreviver agora. Então, é um mecanismo natural que é de registro da informação, mas não de que essa informação esteja... Lembrada, que seja lembrada. Então, se você abre a mente, compreendendo que o futuro não é um lugar de supervivência, mas é um ciclo que é fechado entre passado, presente e futuro, e abre a sua capacidade de imaginação de uma conexão que habilita você a não sobreviver, mas a sentir, você pode acessar as informações da célula, que são as lembranças de todas as coisas que as células têm vividas e que a energia do corpo têm vividas. Então, isso pode ser um processo natural de lembrança ou um processo muito longo de trabalhar com essa informação. Então, com meditação, com uma mudança de nutrição, de alimentação, de contexto, faz uma cura da história, da sua própria história. Mas, no meu caso, como muitas outras pessoas, temos já uma disposição prévia de outras vidas que temos preparado a nossa informação, o nosso corpo para nos lembrar. Então, eu não fiz nada para poder lembrar. Eu somente abri a minha mente sem medo a me lembrar, porque quando eu era uma criança, seres de outras dimensões me falavam, me explicavam as coisas, como funcionava a vida. E, de um momento ao outro, eles falaram, você vai começar a lembrar daqui a pouco coisas do universo, coisas de outros tempos. Em lugar de me assustar ou de ter medo dessa situação, eu fiz o contrário. Eu fiz, quero saber, eu não tenho medo de me abrir a isso. Então, foi uma disposição prévia a essa vida que fui preparado para não ter medo a lembrar a história. Entendi. Sim. Mas, uma das coisas que eu compreendi também é que a história que eu lembro é a história que eu vivi do universo. E isso significa que não é a verdade. É o que eu lembro que eu vivi. Porque, se você pergunta qual é a história do mundo, né? Se você nasceu em Brasil, você vai lembrar a história do Brasil ou alguma coisa da Europa, de Portugal, ou assim. Mas, da China, Japão, não vai lembrar muito. Porque a sua memória não é tão ligada a esse território. Então, o mesmo aconteceu comigo, que muitas das coisas que eu lembro, lembro elas desde o ponto de vista que eu vivi. Então, faço tudo o possível para tentar explicar as coisas o mais neutralmente possível, mas não é o exato. Eu sempre falo isso. É o que eu aprendi com a minha experiência dessas vidas. Entendi. E baseado, então, naquilo que você aprendeu na sua experiência, você sempre fala que nós esquecemos a nossa história. Dentro da sua experiência, qual seria essa história? Essa história da Terra, a Terra tem muitos níveis de informação da história. Se vamos somente à história física da terceira dimensão, o que vamos encontrar é que a Terra fica locada num ponto dessa galáxia que é estratégica, para os portais interdimensionais dessa galáxia. Então, muitas espécies de outros mundos que são, eu chamo de agricultores planetários, que são os que vão semeando planetas com a sua própria informação. Eles fazem uma pesquisa de planetas que são portais. Então, a Terra é um desses portais, um ponto estratégico porque ficamos dentro do braço do Orião na galáxia. Esse planeta aqui tem uma perspectiva do portal do Orião muito estratégica para que a energia possa se direcionar aqui. Então, por causa disso, a Terra foi, como se fala, elegida? Eleita. Eleita. Foi eleita por essas espécies para trazer a sua informação aqui. Mas isso foi muitas vezes na história da Terra. No princípio da Terra, muitos milhões de anos, eles foram voltando para olhar o processo de evolução desse planeta e como integra as informações dos outros. Então, esse planeta tem um processo natural de evolução, mas esse processo de evolução foi também monitoreado por muitas espécies que têm imposto aqui a sua própria genética, a sua própria informação. Então, dentro desse processo, muitas das civilizações que foram emergendo nesse mundo tinham um propósito de manter essa informação ativa de diversas formas, né? Diversas redes que são necessárias para manter essa informação cósmica ativa aqui no planeta. Como Mu no Pacífico, Atlântida no Atlântico. Essas civilizações mais que foram guiadas pelos ancestrais das estrelas com o objetivo de fazer que a humanidade seja a consciência viva da Terra. Muitas coisas se podem falar dessas histórias, né? De como foi evoluindo esse processo. Então, os nossos ancestrais, de acordo com essa história, os nossos ancestrais não são do planeta Terra, eles semearam a vida aqui. Exatamente, sim. Então, não sou humana. Não sou humana. Não sou humana. Animais também. Animais, vegetais. Entendi. E por que que essa história não pode ser contada para a gente, para o planeta Terra, da maneira que você está contando? Existe algum plano para ocultar essa história verdadeira e por quê? Não, isso foi contado, foi uma história natural da história da Terra. Todas as histórias antigas falam disso, falam de como os nossos ancestrais viram aqui na Terra, como foi semeado tudo, como a civilização foi guiada por essas pessoas. Mas foi, isso aconteceu tanto tempo atrás que a forma em que as pessoas contaram essa relação foi através de lendas, mitos. Sim. Devinharam mitos as histórias que as pessoas contavam naturalmente. Então, isso é como tentar explicar a alguém hoje como funcionava a civilização egipciana. com essa estrutura de divindades e assim, para a gente hoje pode ser um filme de Marvel, né? Sim, verdade. Mas para eles era o natural, uma coisa natural. Tem pessoas que se pintavam todas, que tinham poderes especiais, mas não eram poderes. Era ciência, que nesse momento se chamava de magia. Mas era ciência, ninguém sabia como utilizar, só um pouco de pessoas, poucas pessoas sabiam utilizar a ciência e se chamavam de magos. Então, isso fez uma visão estranha do passado. Agora sabemos que se chamavam de ciência. Não é tão especial, é uma coisa mais da Terra. Então, a forma de contar essas coisas mudaram. E esses seres de outros mundos não são seres que precisam de que a gente saiba isso. Entendi, não há necessidade de contar isso para nós. Exato. Eles viram aqui no momento, viram, observam tudo e depois, se é necessário, vão voltar. Mas o que para a gente, a gente confunde às vezes os ancestrais do céu com o salvador. E são coisas muito diversas. Porque escuto muitas pessoas que falam por que eles não vêm ajudar a gente. Por que eles não ajudam, não dizem a verdade. E para eles não tem nada que ajudar. O que acontece aqui é um processo natural de evolução, de consciência. E se eles interviem nisso, então não é evolução, não é consciência. Então, eles podem ajudar algumas coisas doando alguma ferramenta ou assim. Mas não para assaltar ninguém. É como naquele filme da Marvel, o Eternos. Não sei se você assistiu, o Eternos. Eles podem interferir até certo ponto, mas para frente disso atrapalharia a evolução da humanidade. Seria mais ou menos isso. Eu acho que as pessoas de Marvel estão... Muito conectadas com essa verdade. Estão metendo alguma informação lá. É, para de repente despertar as pessoas, não sei. Você falou que você desde criança tinha contato com seres dimensionais. Esses seres eram o que? Pleiadianos, Arcturianos? Ou eles não se identificam? Que tipo de ser é esse? Não, acho que os primeiros seres com que eu falava são da quinta dimensão. Então, não eram de um planeta ou um posto específico. Eles me explicavam as coisas neutralmente do seu ponto de vista da quinta dimensão. Depois, quando eu comecei a lembrar coisas, missões que tinha que fazer ou assim, às vezes apareciam seres de sírios. Eles começaram a me falar e a razão pela qual eu podia falar com eles é porque a minha história álmica vem dali. Eu vivi muitas vidas no sistema de Sírio. Então, depois eu vim para aqui. Sírios A ou Sírios B? Não, o mesmo, o sistema. Ah, no sistema. Tá, entendi. No sistema, sim. São os dois. Eu lembro, eu tenho desenhos que eu fiz quando eu era uma criança do planeta com um sol e um outro sol pequeno lá no horizonte. Então, então... Porque é uma estrela binária, né? São dois sóis, realmente. É um sistema de estrelas binárias. Sim. E depois, quando eu cresci mais aos 25 anos ou assim, apareceram também arturianos. que se chamavam de azuis, os azuis se faziam chamar. Eu não sabia que era um arturiano, mas quando eu descrevia como eles eram, as pessoas me falaram, ah, são arturianos. Então, eles foram muitos dos que guiaram muitos processos que, das coisas que eu fiz no planeta. com a Harwiton, com o projeto Eu Sou, com tudo isso, normalmente os que guiaram tudo isso foram arturianos. Eles foram abrindo o caminho para você passar para todos esses projetos, é isso? Exato, sim. Interessante. Agora, eu queria que você falasse um pouco, Matias, como você enxerga essa questão do climate changing e todas essas enchentes que nós estamos tendo, principalmente nesse ano. E até 2030, a NASA tem uma pesquisa falando sobre, não sei se você ficou sabendo, mas eles têm uma pesquisa falando sobre que a Lua, a órbita da Lua sofreu um desvio e, por causa disso, nós vamos ter enchentes, né, aumento do nível do mar. Como que isso está interligado com o seu trabalho e por que esse momento é importante para a Terra? Tá, esse momento aqui é importante para a Terra porque estamos agora vivendo uma última era do ciclo de 26 mil anos. Então, Aquário é esse fim de um ciclo e temos um momento espelho, como 12 mil anos atrás, que era a fim da Era de Vergem. Então, como temos esse espelho de informação, a fim da Era de Vergem foi o fim da Atlântida. Então, o fim dessa civilização, que foi por água, um cataclismo, um câmbio climático também, é um reflexo com a nossa história agora. Então, não é que esse momento é único na história, que é o que a gente está vivendo agora. Isso sempre aconteceu, sempre temos vivido uma coisa assim. Mas é a primeira vez na história da Terra que todos os humanos estamos conectados, não de consciência, mas com tecnologia. Todas as pessoas podem falar, todas as pessoas podem ter uma coisa a dizer do propósito. Temos muitas mais pessoas conectadas com a consciência planetária do que existiu na história. Então, é um momento especial para fazer uma mudança toda do sistema. Isso é positivo, mas relacionado ao Aquário. Aquário seria a nossa intenção nesse tempo. Agora, o câmbio climático é uma coisa natural dos momentos de transição de um planeta. Por quê? Porque temos que pensar no planeta como se fosse um organismo vivo. Uma criança. Uma criança. Uma criança. Uma criança. Você, quando é criança, tem muitas... Como se chama? Crises. Enfermidades. Enfermidades. Crises, é. Doenças, enfermidades. Doenças. Doenças. E uma das chaves dessas doenças é a febre. A febre. Então, o que acontece? A febre é basicamente a mudança do corpo. Tem uma coisa que entra no corpo, que é estranha. Então, a temperatura começa a subir, né? Por quê? Para eliminar esse agente externo. O que acontece? Que a gente, humanos, somos como um vírus para a Terra. Porque somos uma entidade natural que foi criada na Terra, que existe na Terra. Mas, em 100 anos, 200 anos, a humanidade mudou tanto que trascendeu o organismo da Terra. Então, o mesmo organismo que a Terra criou, virou uma doença para a Terra. Então, naturalmente, a Terra tem que balançar essa informação. A causa disso, uma mudança na rotação da Terra, uma mudança da temperatura, tudo isso é natural. O que acontece? Que as pessoas não fazemos nada para que não seja tão grave, né? As pessoas fazemos pior o processo, contaminando mais, assim. Mas, esse é um processo natural que a gente está fazendo pior. Mas, o que está acontecendo agora, como sempre tem acontecido, é que, Nesses processos de mudança, uma criança cresce no momento da febre, que é um momento de evolução para o corpo. Então, o corpo cresce, evolui. Por causa disso, também, a Terra está mudando o seu polo norte. O campo magnético da Terra está mudando do oeste a este. Então, nesse processo de 2020, 2021, que o norte mudou, o magnético, o norte magnético mudou, também faz uma mudança na Lua, porque a Lua se move pelo campo magnético da Terra. Então, essas micro mudanças que são imperceptíveis, como um segundo mais do giro da Terra, essas coisas que, para a gente, não são nada, para o ordem cósmico, é muito. Isso significa uma mudança de clima, uma mudança de pensamento também, porque as pessoas pensam em relação ao polo norte. Nosso referencial, né? Nosso referencial estava... Biológico. Sim. Biológico. As células, todas... A gente tem ferro no sangue, né? O ferro tem uma polaridade na polaridade ao polo norte. Então, o ferro vai mudar o seu magnetismo ao novo norte. Isso significa que o sangue começa a mudar também a forma em que compreende e nutre o corpo. E, por causa disso, também, muita mudança de pensamento psíquica. Muitas pessoas se despertam, um acordar espiritual muito grande com muitas pessoas. É por causa dessa mudança. Então, essas pequenas mudanças no campo magnético que afetam a Lua, que afetam a Terra, afetam a forma em que a gente vive. Uhum. Então... Entendi. Pensa. Faz sentido. E agora, então, dentro desse novo contexto que a gente está vivendo, com todas essas coisas que você pontuou, nós estamos também vendo o planeta se encaminhar para uma Terceira Guerra Mundial. Sim. Como que você vê isso? Também é uma das coisas dos planos que são inscritos para esse momento. Não é uma coisa que é estranha para o plano universal. As guerras mundiais que a gente teve, a primeira, a segunda guerra, sempre começam na Europa, porque a Europa é o coração do mundo. Então, do coração expanda a todo mundo, a cultura, a economia, o conflito, todas as coisas que surgem na Europa, afetam o mundo. Então, o que aconteceu com as duas primeiras guerras mundiais é que a gente evoluiu tão rápido do século 19 ao 20 que o processo interno das pessoas não mudou, mas mudou o contexto. Então, para que a mente das pessoas mude ao mesmo nível do que o contexto tinha mudado, era preciso uma crise. Mas temos crescido tão rápido que as crises planetárias são momentos para mudar a consciência. Então, porque a humanidade não compreende muitas coisas se não é por um erro. Entendi. É o caos que gera ordem. É isso. Exatamente. Sim. E uma das coisas que estão acontecendo hoje é que o sistema já não pode continuar, porque o processo interno das pessoas, o processo tecnológico das pessoas, o processo da consciência das pessoas tem evoluído muito mais rápido do que naturalmente deveria ser. Então, a causa disso, muitas coisas têm que explotar, têm que mudar. E como a maioria das pessoas não se planteja uma mudança natural, então as crises planetárias são necessárias para equilibrar esse processo de estancamento e de transformação interna. Então, essa mudança de crise é necessária. não é necessário que seja como uma guerra. Pode ser outra coisa. Pode mudar outro tipo de crise. Por exemplo, o Covid, o vírus. Sim. O vírus foi uma forma de mudança que foi genial no planeta, que fez plantear uma realidade totalmente diferente para as pessoas. de como viver, o que se sente vivendo sempre o mesmo, fechados em uma casa. Fez replantear muito as pessoas de o que estou fazendo com a minha vida, não sei com que pessoas eu estou vivendo, estou morando aqui em algum lugar. Replantear um replantejar de toda a existência, de toda a vida, por causa desse fechamento, desse lockdown do planeta. foi um processo perfeito, porque o momento esse em que todas as pessoas estavam fechadas na casa, foi o preciso momento em que o campo magnético mudou de oeste a este. Então, todo mundo ficou assim, quieto, parado. A quarentena acabou no momento em que já tinha mudado para outro lado. Então, as crises planetárias são vividas como crises porque a gente está acostumado a viver de uma outra forma. Então, se vive como uma guerra, como um conflito, como algo negativo. Mas, para o planeta, é um salto quântico, como se fala. Então, estamos perto da Terceira Guerra Mundial? Sim. É necessária? Não. Mas os nossos atos de cada dia são os que estão criando essa possibilidade. Concordo plenamente. Mas é positivo. O futuro sempre é positivo. Sim. É terrível. Terrível. Mas é positivo. Eu sempre falo que a Segunda Guerra Mundial foi terrível. Ainda temos pessoas que viveram essa guerra, que se lembram dessa guerra muito aqui na PEL. mas, sem essa guerra, não teríamos direitos humanos. Não tínhamos finalizado o processo do racismo e da escravidão. a liberdade do ser, o desenvolvimento, o desenvolvimento da tecnologia, da sociedade. Tantas coisas que, sem essa guerra, não tínhamos acontecido. Então, às vezes, como é um trauma muito perto de nós na história, é difícil de observar desse modo. Mas eu acho que para poder sair do sistema dual que temos hoje, de direita, de esquerda, de capitalismo, comunismo, tudo isso, os sistemas que tinham criado essa ideia de capitalismo, comunismo, Rússia, Estados Unidos, e assim, esses sistemas, oeste e este, tem que colapsar para que se possa criar uma nova. Muito se fala também de que se esse sistema colapsa, nós teríamos, então, uma nova ordem, né? Fala-se de nova ordem mundial, que isso é um interesse das elites e tudo, mas isso, na minha visão, pelo que você está falando, não é um interesse da elite, é um interesse do planeta. É um interesse do planeta, sim. O que acontece é que é uma nova ordem mundial, mas temos a responsabilidade das pessoas que estamos aqui falando, as pessoas que vivem na sua vida, temos a responsabilidade de criar esse novo ordem sem a elite. Ou a elite vai criar uma nova ordem. Temos todas as ferramentas para criar uma nova ordem que não precisa de uma elite. que não precisa de uma hierarquia. Hierarquia, sim. Exato. Não precisa disso. Temos a rede, as redes funcionam, as redes conectam as pessoas, fazem projetos. Temos uma nova estrutura que ainda não funciona no sistema político, mas sim funciona nos outros sistemas. Ainda o sistema político e econômico tenta dominar o sistema social, educação, todos os outros. A agricultura tenta controlar todos os outros sistemas, porque o sistema anterior é muito legal, muito funcional para poucas pessoas. Para um grupo. Para um grupo. Para um grupo, sim. Então, para mim, esse grupo de pessoas não são pessoas doentes, não são pessoas que querem fazer o mal para o mundo. São pessoas que têm medo do mundo. Têm medo de não ser ninguém, de não ter nada. como todos os outros. Como todos os outros. Como todos os outros. E encontrar uma forma de sobreviver o maior tempo possível através do poder. de não lutar contra eles, mas criar algo novo. Porque lutar contra uma elite só faz mais forte a elite. É um sistema de defesa que funciona assim. Então, eu acho que é muito melhor fortalecer as pessoas para que sejam o seu próprio governo. E invitar essas elites a fazer o mesmo. Mas não perder tanta força em lutar contra um grupo de pessoas que amanhã podem morrer. que não tem sentido lutar contra pessoas quando o problema é o sistema de criança. Não uma pessoa. As pessoas não são um problema. Os políticos não são um problema. Os empresários não são um problema. O problema é o quê? As pessoas acreditam nesse sistema. Não só o sistema, né? Tudo. As religiões, né? Tudo. Faz com que as pessoas fiquem presas dentro do próprio sistema e cometem os mesmos erros infinitamente em loop. Bom, agora temos toda essa situação e aí a pergunta que fica é qual é o verdadeiro propósito da raça humana dentro de tudo isso? A raça humana, a gente não é uma espécie que habita um planeta. A gente é o planeta. A gente é o planeta. Essa é uma mudança de consciência que temos que fazer também muito importante. As pessoas aqui não somos humanos que vivem na Terra e tem que cuidar a Terra. Não. Então, no processo evolutivo do planeta Terra, a gente é os neurônios do planeta. Então, o planeta começou a se desenvolver para ser consciente de si mesmo. E a forma que o planeta começa a ser consciente disso é criando neurônios, criando ideias, criando pensamentos. Então, cada cultura humana é um pensamento. Cada filosofia humana é uma ideia. Não humana, mas planetária. É um pensamento da Terra. A Terra está pensando. Então, o que a gente está fazendo é virar o pensamento físico da Terra. Então, temos que compreender como funciona o sistema nervoso do planeta, o nosso sistema nervoso, as redes dos neurônios dentro do cérebro, dentro do corpo, para poder saber como funciona a humanidade, como funcionam as redes humanas. Então, temos alguns neurônios que transmitem informação, outros que almacenam informação. Então, o que temos que compreender é que não somos humanos uma espécie à parte da Terra. Somos uma extensão da evolução da Terra. Somos o pensamento, os neurônios, os sistemas nervosos da Terra, que, em conjunto com o sistema vegetal e o sistema animal, temos propósitos diversos. O sistema vegetal trabalha sempre na homeostase do planeta. Então, tenta de balançar constantemente a consciência, o subconsciente do planeta, o sistema vegetal. O animal, o sistema inconsciente do planeta. O humano está evoluindo para virar o sistema consciente do planeta. Temos muito para fazer nisso, né? Temos muitos milhas de anos ainda para compreender como construir isso. Mas parte do processo é reconhecer isso, que a gente é o neurônio do planeta. E o propósito é que o planeta possa pensar que o planeta seja uma consciência única, que possa trascender o sistema solar. Então, agora a gente está julgando com a consciência. Estamos... Brincando. Brincando, sim. É como uma criança que tem um... Como se chama? Um jogo. Um brinquedo. Um brinquedo novo, sim. Entendi. E, Matias, para encerrar, eu queria que você me contasse assim... Eu sei que você é uma pessoa que tem muitas experiências, assim, que as pessoas normais julgariam como experiência sobrenatural, experiência inacreditável, experiência impossível, enfim. Eu queria que você me contasse alguma experiência sua a mais inacreditável, assim, aquela que você conta para as pessoas e as pessoas e as pessoas falam que isso é impossível. Um... 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 meu trabalho que eu fiz pela Inglaterra. Um... 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 para os seres que têm alguma coisa que compatriam. Então, em cada um dos círculos de pedra, um druida ou alguém via e fazia uma cerimônia, explicava algumas coisas e depois tínhamos que seguir. Em um dos círculos de pedra, uma pessoa me doava um presente, que era uma capa de mago. Eu fiquei porque fazia muito frio em uma floresta. Eu comecei a preparar tudo para a cerimônia para as pessoas, mas no processo de preparar, alguém ficou dentro de mim e começou a fazer as coisas. Entendi, foi uma incorporação. Eu deixei todas as coisas lá, sem preparar nada. Ele começou a caminar, preparava outras coisas no outro plano de consciência, no físico. E quando as pessoas chegaram no templo, não era eu. O meu rosto era diferente, a minha forma de caminar, tudo diferente. Ele chamava para as pessoas para entrar no templo, mas todo mundo não sabia o que fazer. Então, se ficaram todos ao entorno de mim, ele olhou para cada uma das pessoas e fez como, ah, preciso limpar o ambiente, as pessoas para começar a cerimônia. Ele pega as coisas que eu tinha deixado lá, como se fala, um pote, uma coisa para meter... É uma cuia, um pote. Uma cuia. Um pote para meter ervas, assim. Ficou tudo lá, olhou para todas as pessoas, começou assim, mas precisava de fogo. Ou ser apresentado de fogo. Então, olhou para as ervas e falou em inglês, em inglês como o antigo. Falou como em light. Ah, ok. Ilumina, assim. E quando eu falo isso, muitos colores apareceram nas plantas, como assim, e fogo. De repente, fogo dentro de todas as pessoas e, com toda a naturalidade, ele começou a limpar como fogo, assim, as pessoas. Até hoje, tem algumas pessoas que falam, como aconteceu isso? Como fez isso? Eu falo, eu não fui. Eu fui um mago de outra dimensão que fez essas coisas. E sempre que eu faço alguma coisa assim, quando algum ser vem de outra dimensão, modifica a realidade e faz chover momentos estratégicos, como agora no Egito, que não chove nunca. É impossível que chove no Egito, no deserto. Fizemos a apertura do evento em fevereiro e, quando as portas se abriram para que as pessoas possam entrar, também entrou o vento e, de repente, começou a chover, mas a chover como se for uma floresta, na Amazonia, chovia, chovia. Nesse momento, e depois sobe outra vez como no Egito, normal. Mas frio, e depois chuva e já está. Foi assim sempre com o clima. Mas tenho muitas coisas. Não sabia qual pode ser mais importante ou mais forte. Eu acho que uma das fortes como alienígenas, por exemplo, que eu vivi, foi quando eu tinha 16 anos, ou 17 anos. Todo esse ano eu estava falando com os seres do Sírio, o tempo todo, sobre as informações que eu tinha que fazer com o Egito no futuro. Eu não sabia o que aconteceria, mas eles falavam de todas as coisas que tinha que fazer com o Egito no Egito. E uma vez eu achei que estava louco, que isso era esquizofrênia ou alguma coisa assim. Eu falei, não quero escutar mais isso, não é verdade, já não posso mais. Então, acostei no meu quarto e nesse momento o meu corpo não pode se mover mais, como ficou duro. e através do muro, não sei como foi, não entendi, ingressa um siriano. Mas eu nunca tive visto uma coisa tão real. Como ele era? Como você descreveria ele? Ele era como um color de árvore, mas que brilhava um pouco. Como se tivesse alguma coisa sobre a pele que fazia brilhar, mas ele era como o color marrom da árvore. Com os olhos muito grandes, a pupila muito grande, a cabeça muito grande assim, para trás, os dedos muito largos. Longos. Longos. Quatro. E estava nudo, não tinha nada. Então, ele é como se caminando, como se caminasse assim e depois caminasse assim. O foco é muito raro, mas como se caminasse em outra dimensão. Então, ele fez assim sobre mim, que eu lembro o seu rosto e eu falei, por mais que eu lembro como era, nunca tive sentido isso tão físico. Ele, com a sua mão assim, cobre a minha boca, assim, para que eu não grite. Eu ainda me lembro da sensação da pele dele, como mais fria, sobre a minha boca, tapando assim. E aí Gente, eu não sei o que acontece. Eu não sei o que aconteceu. Ele sumiu. Em seguida, a assessora dele me mandou um e-mail pedindo que eu cortasse a parte final da entrevista. Eu tenho duas hipóteses muito distintas para explicar isso que aconteceu. A primeira é que o que ele realmente diz é a verdade, nada mais que a verdade, e que ele representa a verdade. E que o fato dele contar essa história para um público grande, aqui no meu canal, representa algum perigo para ele. Porque, gente, ele fala abertamente sobre vários casos e tal, e quando ele vai falar sobre a vida dele, ele não pode falar. Talvez, de fato, isso represente algum perigo para a vida dele. A segunda hipótese é completamente oposta a essa primeira, tá? E eu peço até perdão por pensar dessa forma. Mas eu acredito que isso também pode ser uma estratégia de marketing. Ou seja, para aquele aparente ainda mais misterioso, uma pessoa mais misteriosa, para que dê uma importância ainda maior para a história, ele simplesmente opta por não contar o final e aí as pessoas continuam mantendo ali uma expectativa de que um dia ele vai falar sobre isso. Entendeu? Só que ao mesmo tempo, eu não quero acreditar nisso. Sabe? Eu não quero acreditar que tudo isso seja marketing e que a figura seja desenhada em cima disso. Entendeu? Eu quero acreditar que é uma pessoa séria, eu quero acreditar que o trabalho é sério e que o que aconteceu ali naquele dia que eu gravei com ele foi nada além da verdade e realmente ele não pode falar. Em todo caso, eu sei o resto da história porque depois ele me contou, mas eu não posso falar. Entendeu? Porque eu me comprometi a não falar também. E aí pelo sim, pelo não, a gente não sabe se é verdade ou se não é, eu acho que é melhor eu não falar. Afinal de contas, a gente não sabe quem ou, no caso aqui, o que está nos observando, né? Eu não sei, gente, se o negócio é verdade ou se não é. Mas é aquela coisa, né? Quem tem cu tem medo. Então, assim, vai que. Se eu souber de mais alguma coisa que eu possa contar, eu com certeza volto aqui e conto para vocês. Sem problema nenhum. Mas eu quero saber, obviamente, a opinião de vocês. Porque eu estou assim, sem saber o que eu vivi. Entendeu? A pessoa vinha, contava tudo e tal, não sei o que. E, meu, eu queria agradecer no final, falar que o pessoal do Brasil gosta muito dele. Aquelas coisas normais de entrevista, né? Não rolou. Mas, enfim, as histórias inteiras que ele conseguiu contar e as informações inteiras que ele conseguiu nos passar para mim já foram de grande valia. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. E fica aí esse mistério, né? Será que nós realmente não podemos saber? E eu vejo vocês, então, nos nossos próximos vídeos. Goodbye!